cerca de 10 anos mais um ato e 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 Deixa eu ver se eu olhei o clã, deixa eu olhar o clã A próxima acho que a gente ganhou Não dei mais Vitória VITÓRIO 4 nodos, 2300 Pontos É que eu sento presente Não sei se eu vou de Argus de novo De Argus de novo É que ali foi muito legal, aquele ataque aéreo que eu fiz ali, foi muito legal Pulei Tirei Tirei um que tava vindo e o outro O cara já morreu Vamos dizer que foi um ataque aéreo Não tem uma cor não Não tem uma cor não Pelo menos tá menos travado Pelo menos tá menos travado Com o que eu faço, hoje eu vou Elite 1 Tem que trocar essa lâmina da SUS Não esqueça M Incluído Contração Mata hoeve-se Contração Conexão Contração Tchau, tchau. Enfim! Mirar é melhor do que tirar essa arma Não deu né? Não deu né? Tango abaixo! Não sei, eu fui para um lado e fui para o outro também. Dois lados Enfim! Enfim! Vamos! 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 来疾当 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coração, 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 coração. Missão accomplida. Bom trabalho. Sobe do nada assim. Eles começaram bem antes do que eu não... Começaram com 3 ou 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deslizando. Cancela, gente. Piscagada. Piscagadinho. Deslizando e mirando é difícil. Vou ter que deslizar e atirar. Vai ser difícil matar. Deslizando e atirar. Mirar. Estão perdendo já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Eu cliquei fora do mapa O que é isso? 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 O que é isso?